Chegamos na floresta, pode nos ver Como podemos ajudar você Seguir o amigo Dino é a solução Seguir o amigo Dino é legal também Seguir o amigo Dino para brincar Seguir o amigo Dino, vamos lá Seguir o amigo Dino um por um Seguir o amigo Dino é legal também Andamos na floresta, pode nos ver Como podemos ajudar você Seguir o amigo Dino é a solução Seguir o amigo Dino é legal também Pulamos na floresta, pode nos ver Como podemos ajudar você Seguir o amigo Dino é a solução Seguir o amigo Dino é legal também Seguir o amigo Dino para brincar Seguir o amigo Dino, vamos lá Seguir o amigo Dino um por um Seguir o amigo Dino é legal também Saindo da floresta, pode nos ver Como conseguimos ajudar você Seguir o amigo Dino foi a solução Seguir o amigo Dino foi legal também Bebe Dino, onde está? Andamos por aí a te procurar Esperamos que esteja bem Vamos encontrar você Onde será que ele foi parar? Alguém viu ele aqui passar Veja a árvore, será ele ali? Vamos encontrar você Bebe Dino até que enfim Pra que ir tão longe assim Mostre a língua e diga Ah, ahá, é um dente mole Não precisa se preocupar Nós viemos te ajudar Mostre esse seu dentão Com um lindo sorrisão Um dente mole em um sorrisão Pode crer, é a solução Se você começar a sorrir O seu dente vai cair O seu dente vai cair A princesa gata presa está Vamos construir um bloco pra começar Vamos usar um bloco pra começar Vamos usar dois bloco pra ajudar A princesa gata presa está Vamos construir uma escada tela Procurem aí o que vamos usar A princesa gata presa está Vamos construir uma escada tela Procurem aí o que vamos usar Vamos usar quatro blocos aqui A princesa gata presa está Vamos construir uma escada tela Procurem aí o que vamos usar Vamos usar cinco blocos aqui Princesa gata já te ajudamos Agora você já pode descer Contando cinco, quatro, três, dois, um Um bom trabalho podemos fazer Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe no domingo Seis, sete, oito, nove, dez E pus ele na água outra vez Por que o peixe escapou? Por que meu dedo ele beliscou? Qual dedo ele acertou? Mordeu meu mindinho e se mandou Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe no domingo Seis, sete, oito, nove, dez E pus ele na água outra vez Por que o peixe escapou? Por que meu dedo ele beliscou? Qual dedo ele acertou? Mordeu meu mindinho e se mandou Querido sol, sol Meu querido sol, vem brilhar aqui Querido sol, sol Meu querido sol, não se esconda assim Todos pedem por favor, traga logo o seu calor Querido sol, sol, meu querido sol Vem brilhar aqui Querido sol, 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 meu querido sol Vem brilhar aqui, sol, 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 meu querido sol Vem brilhar aqui, sol, 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 sol... Procurando o leão Procurando o leão É um bicho bem grandão É um bicho bem grandão Não estou com medo Não estou com medo Hoje é o dia perfeito Hoje é o dia perfeito Ah não, ah não A grama está muito alta Não dá pra ir por cima Não dá pra ir por cima Não dá pra ir por baixo Não dá pra ir por baixo Não dá pela direita Não dá pela esquerda Temos que atravessá-la Temos que atravessá-la Sweet, 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 sweet Procurando o leão Procurando o leão É um bicho bem grandão É um bicho bem grandão Não estou com medo Não estou com medo Hoje é o dia perfeito Hoje é o dia perfeito Ah não, ah não Olha só um rio Não dá pra ir por cima Não dá pra ir por cima Não dá pra ir por baixo Não dá pra ir por baixo Não dá pela direita Não dá pela esquerda Temos que atravessá-lo Temos que atravessá-lo Splash, 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 splash Procurando o leão Procurando o leão É um bicho bem grandão É um bicho bem grandão Não estou com medo Não estou com medo Hoje é o dia perfeito Hoje é o dia perfeito Ah não, ah não Veja, uma caverna Não dá pra ir por cima Não dá pra ir por cima Não dá pra ir por baixo Não dá pra ir por baixo Não dá pela direita Não dá pela esquerda Temos que atravessá-la Temos que atravessá-la Shhh, 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 shhh Procurando o leão Procurando o leão É um bicho bem grandão É um bicho bem grandão Não estou com medo Não estou com medo Hoje é o dia perfeito Hoje é o dia perfeito Ah não, ah não Olha o leão Saindo da caverna Shhh, 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 shhh Saindo do rio Splash, 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 splash Saindo da grama alta Switch, 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 switch Ufa Chegamos em casa Ei, vejam Cinco patinhos Um, dois, três, quatro Cinco patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Um, dois, três Quatro patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Um, dois, três patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Um, dois patinhos Voltaram de lá Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho Voltou de lá A mamãe gritou Quá, quá, quá Um patinho Um patinho Foi nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho Voltou de lá A mamãe gritou Foi nadar Além das montanhas Foi procurar A mamãe gritou Quá, quá, quá E os cinco patinhos Voltaram de lá Voltaram de lá Para brincar Jornada Para brincar A mamãe gritou Vão terá A mamãe gritou Legenda por Sônia Ruberti